Olá pessoal, tudo bom com vocês? Chegando com mais um vídeo aqui no canal, chegou agora ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho para continuar recebendo nossos vídeos. Ó, tem muitas promoções na AFC Distribuidora, para você que é antenista, para você que é sátio robista, que gosta de estar sempre bem informado aí das últimas novidades, aqui no nosso canal sempre estamos informando para vocês as melhores promoções da AFC Distribuidora em antenas, receptores, né? E neste fim de ano, está tendo essa Black Friday da AFC Distribuidora, com preços bem bacanas aí, o telefone do Mike que você está vendo aí na tela, beleza? É o WhatsApp da AFC Distribuidora, é só entrar em contato com eles e fazer um bom negócio de receptores e antenas, todos os produtos para Nova Parabólica, despacho para todo o Brasil, beleza? Só conferir com a AFC Distribuidora. É domingo de manhã, com mais um vídeo aqui, antena parabólica, tirando dúvidas especial aqui no canal. Tem uma dúvida aqui do Inácio, Inácio Salvino, né? Nesse caso, uma antena tipo C, que é banda C, né? Em funcionamento, é para servir de troca pela banda KU? Ou eles me dão uma KU e, em compensação, leva a minha tipo C, ok? Ele está falando aqui do siga antenado, né? Quando o antenista vai fazer a instalação do siga antenado, ele está perguntando se eles levam embora a antena parabólica banda C. Não, eles não levam embora, né? A não ser que você dê para eles, né? Muitos antenistas gostam de levar para casa, são satirrobistas, ou para vender, fazer quiosque, ou vender também uns ferro velho, alguma coisa, né? Mas, não é, você não é obrigado a entregar sua antena. Se você quer continuar com sua antena, você pode ficar com ela, ok? Caso você queira se desfazer da sua antena, você pode oferecer para o antenista, se quiser levar essa antena, pode levar, beleza? Mas é necessário que quando ele chegar aí, a sua antena esteja em funcionamento, tanto a antena como o receptor, beleza? Para que eles possam entrar em contato com o siga antenado, mandar fotos ou vídeos para provar que você usava realmente uma antena parabólica. Mas não é obrigado você a ficar com ela ou obrigado a você entregar para o antenista, não sei o que ele queira levar, tá bom? Aqui é o Gilmar Henrique. Meu BDSAT muito raramente aparece escrito inicializando CA. Aguarde e depois codificado. Isso aqui é normal no BDSAT, eu tenho o BDSAT também, às vezes quando eu demoro muito de ligar ele, quando liga fica aparecendo e se inicializando CA. Só você deixar no canal da Globo, principalmente aí por alguns minutos, que vai restabelecer o sinal, beleza? Normalmente isso acontece quando fica muito tempo fora da tomada, normal, que eu percebi aqui no BDSAT que eu tenho aqui. Quando fica muito tempo fora da tomada, quando eu ligo aparece esse inicializando CA, mas isso é normal, beleza? Você deixando no canal da Globo ou em outro canal aí, SAC HD Regional, com certeza ele vai atualizar normalmente e vai funcionar, beleza? Aqui é o Pedro Cardoso, não, Pedro Cardoso Coelho. Ele mora no Amazonas, tem o receptor VT4300 da VisionTech. Mas tem vários canais que estão codificados, como faz para desbloquear? Esse VT4300 é o receptor da VisionTech, ele é um receptor digital e analógico e HD, TVBS2. Só que ele não é um receptor SAC HD Regional, então não tem como você desbloquear para assistir Globo, Band, SBT, TV Diário e Canal Futura. Esses canais que eu citei, eles não pegam no VT4300, porque não é um receptor SAC HD Regional. Para ter todos os canais da Nova Parabólica, eu te recomendo já adquirir um receptor com sistema SAC HD Regional. No caso, se você quiser o VisionTech, tem o VT1000HD2X, que é o último lançamento da VisionTech. Mas tem muitas outras marcas aí também, que a gente sempre fala aqui no canal, isso daqui é um dos mais vendidos no Brasil no momento. É o Vivências VX10, beleza? Isso aqui é SAC HD Regional, beleza? Mas você pode escolher a sua marca preferida, Centro, Belisat, Aquário, desde que seja com sistema SAC HD Regional. Este sistema aqui, não sei se você está vendo aí, SAC HD Regional, beleza? Olá amigo, gostaria de saber se por um LNB duplo, ele vai funcionar dois dedos ao mesmo tempo? Por exemplo, na mudança de canais, não vai afetar? Acho que ele quis dizer dois decos, né? Dois receptores ao mesmo tempo. Funciona normalmente, inclusive eu uso aqui um LNB duplo na Nova Parabólica e uso dois receptores. Não influencia em nada, tanto que vai um cabo para um receptor e outro cabo para outro. Não dá interferência nenhuma, você pode trocar com os canais nos dois aparelhos normalmente. Isso é bom para você usar apenas uma antena para dois receptores, né? Com LNB duplo. Se você quiser usar para quatro receptores, tem um LNB quadrúculo também, beleza? Muito em breve aí, muitos outros modelos de LNBs. E já tem alguns também aí de multiponto também para outras instalações para menos cabos, né? Aí no caso desse LNB duplo é um fio para cada aparelho receptor. Beleza? Então é isso aí, mais um vídeo aqui no canal do Antena Parabólica Tirando Dúvidas Especial de Domingo. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo domingo com mais vídeos aqui no canal. E durante a semana também sempre temos vídeos aqui no nosso canal. E ó, a FC Distribuidora aproveite as promoções. Beleza, pessoal? Se inscreva no canal, segue nós no Instagram e se inscreva também no canal Parabólica e algo mais. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.